Fala pessoal, beleza? Aqui tu nos demonstra. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar qual é a medida certa da tua faixa de jiu-jitsu pra ela não ficar nem tão grande e nem tão curta quando você amarrar em você. Beleza? Então, bora lá! Pessoal, de acordo com a CBJJ, que é uma das federações mais importantes do jiu-jitsu, a faixa tem que ter entre 3,5 a 4,5 cm de largura, certo? E depois que é amarrada na sua cintura, ela tem que ficar com uma sobrazinha, aquela sobra que fica, que costuma ter a tarde, né? Tem que ser entre 20 a 30 cm de comprimento, essa sobra. O ideal, pra não ficar muito grande, nem ficar muito curto, é que você deixe lá 25 cm por aí, certo? Porque imagina, pessoal, uma faixa muito grande, ela até atrapalha a treinar, o ideal é que seja, nem seja muito curto, nem seja muito grande, né? Seja nesse centímetro que eu falei. E assim, uma faixa muito grande, por ter algumas raspadas, principalmente de meia guarda, cada escada em sua faixa, pra não achar gola, a faixa grande, ela facilita isso, né? Melhor dizendo. Então, sua faixa tem que ser um tamanho ideal. Até porque, imagina, você bota uma faixa muito grande, ela até atrapalha. Se ficar, se tiver um ponto de arrastar no chão, imagina. Então, muito curto, qualquer coisinha, seu kimono abre. Então, tem que ser um tamanho ideal, né? Então, esse vídeo, eu, na verdade, eu não vi quase ninguém falando sobre isso no YouTube, Então, eu decidi, quer ter uma dúvida que eu tinha antigamente, né? Se tem alguma regra sobre isso. Eu pesquisei e trouxe esse vídeo pra vocês, certo? É isso pra eu ter gostado do vídeo. Pessoal, pra trazer mais vídeos como esse, só parece uma coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante, pra toda vez que eu postar um vídeo novo, você receber uma notificação, pra não perder nenhum vídeo, né? Também deixa o like nessa mãozinha, muito importante, vai aí embaixo, deixa o like, fortalece muito quando eu vejo muito like em vocês, Porque eu sei que vocês estão gostando dos vídeos, tá bom? E também todas as minhas redes sociais, tá na descrição, Instagram, Facebook, tô com conta no TikTok também, postando vídeozinho lá rápido, e também tô postando aqui, semanalmente, vídeos no short, né? Vídeos em rápido, poção, algum golpe, alguma coisa sobre o jiu-jitsu. Tá bom? E todos os patrocinadores que me ajudam no canal, que aparecerá aí no outro vídeo, O link tá aqui na descrição, vai lá, segue o perfil deles, conhece eles, eles tão sempre me ajudando aqui nas competições, no diário de treinos, tá bom? Então é isso aí galera, tamo junto. Usss! Tchau, tchau. Tchau, tchau.